Como centralizar a tela do PC? Vamos aprender agora! Ok, o primeiro passo para você centralizar a tela do PC, notebook, seja qual for, é você clicar com o botão direito aqui na área de trabalho. Dessa forma como eu fiz, você vai vir aqui na opção configurações de exibição. Vou te mostrar de várias formas como fazer isso, então acompanha tudo certinho. Você vai primeiramente verificar aqui qual é a resolução padrão do seu computador ou notebook, da tela. E para isso você clica nesta opção aqui, veja bem, configurações avançadas de tela. Só que é muito importante se a gente tem dúvida qual é a resolução do computador, porque depende do tamanho do seu monitor, isso vai variar. Veja que bem aqui está dizendo, resolução da área de trabalho, resolução do sinal ativo. Essa aqui é a resolução do seu computador, no meu caso, 1366 por 768, certo? Sabendo disso, você vai voltar e agora você vai nesta opção aqui, resolução de tela, e você vai clicar, e olha só, você não precisa sair clicando aqui para testar qual vai ser a que vai centralizar a tela. Você vai clicar exatamente na opção que você viu lá, sempre vai ter esta opção aqui. No meu caso, essa primeira ele ainda diz assim, recomendável, ok? Então você vai marcar isso, a opção, que é a mesma da resolução do seu computador, e provavelmente ele já vai centralizar aqui a tela para você. Se não funcionou, agora eu vou te mostrar nas configurações do próprio monitor, como fazer isso. Opa, vamos lá, o segundo passo para você centralizar a tela do computador é assim, olha só, você vai procurar esse menu aqui, eu não sei se você está conseguindo ver, em alguns computadores fica aqui do lado, outros vai ficar embaixo, no meu caso é aqui, é um toque screen, ok? Então você vai procurar a opção de menu, você vai clicar nela, e aí ele vai exibir para você esse menu aqui, ok? Pode variar um pouco, dependendo do modelo do seu computador, mas é só buscar, é só ficar atento aqui no que eu vou te ensinar. E aí você vai usando as setas, tem gente que clica aqui e fica todo confuso, mas é só ver as setas aqui, olha só, eu vou descer aqui, clicando na seta de, opa, tirei, a setinha aqui para descer, e eu vou procurar a opção aqui de configuração, tamanho e posição, ok? Desci aqui de mais, e aí eu vou clicar para confirmar. Por essas opções aqui você consegue ajustar o monitor, certo? Se você clicar, por exemplo, na posição aqui, H, ela está marcada, você vai lá, confirma ela, no meu caso aqui é esta opção que confirma, e aí pelas opções aqui eu posso, as setinhas aqui descendo, subindo, eu posso puxar para um lado e para o outro, não sei se você consegue ver, mas eu consigo ajustar isso, ok? Se você descer para esta outra opção, também você vai poder ajustar os lados. Só que a forma mais correta e mais prática de você fazer isso, centralizar, é você vir nesta opção aqui de alto, tá? Clica na opção de alto, e ele vai automaticamente fazer o ajuste da tela. Só que vai resolver com certeza para você, ok? Faz isso aí, se funcionou, deixa nos comentários qual método funcionou para você, se não, deixa nos comentários também que eu vou te responder. E olha esses outros vídeos também, muito tops que eu estou deixando aqui no final. Te vejo lá e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!